De acordo com a Lei Complementar Municipal 434-99 Avos, Desenvolvimento Urbano no Município de Porto Alegre, é correto afirmar que o programa correspondente à estratégia de uso do solo privado é o programa de gerenciamento do plano regulador, que engloba o conjunto de procedimentos de natureza técnica, legal e administrativa para viabilizar um processo de planejamento dinâmico participativo, ancorado numa estrutura administrativa capaz de responder a estes objetivos. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 12 O programa correspondente à estratégia de uso do solo privado é o programa de gerenciamento do plano regulador, que engloba o conjunto de procedimentos de natureza técnica, legal e administrativa para viabilizar um processo de planejamento dinâmico, participativo, ancorado numa estrutura administrativa capaz de responder a estes objetivos.